Vem cá jogar! Cariba! Esse é um daqueles joguinhos perfeitos, pequeno e leve de carregar, simples de explicar e muito divertido. Vem comigo conhecer? Este episódio tem o apoio da Bravo Jogos, a loja especializada em jogos de tabuleiro e parceira aqui do canal. Cariba foi criado em 2010 por Rainer Nizia, com ilustração de Felix Kindeland. É um jogo para duas a quatro pessoas, com idade acima de oito anos e cada partida dura 15 minutos ou menos. Foi lançado aqui no Brasil pela Paper Games. Dentro da caixa temos esse folhetinho com as regras. O jogo vem com 64 cartas. São oito animais, oito cartas de cada. Em 2020 surgiu a expansão Camaleão, que foi desenvolvida exclusivamente para o Brasil. O Camaleão é um coringa que se disfarça e substitui qualquer animal do jogo. Só que essa expansão não é vendida. Eu consegui minhas duas cartas de Camaleão como brinde lá no DOF deste ano. Além das cartinhas, nós temos esses pedaços de quebra-cabeça que vão formar a poça d'água. Encaixe todas as peças na sequência, do um até o oito, formando um octógono. Começamos embaralhando as 64 cartas que vêm no jogo. Quem tiver as cartas de Camaleão pode embaralhar junto. Depois distribuímos cinco cartas para cada jogador. Eu vou simular aqui um jogo para dois jogadores. As cartas que sobraram formam um monte de compras e serão usadas durante o jogo. As cartas ficam escondidas na mão dos jogadores durante toda a partida. Eu vou deixar aqui aberto para que você possa acompanhar. Decide-se quem começa. Vou começar por esse jogador aqui. Na sua vez, o jogador escolhe um animal de sua mão e pega todas as cartas que tiver dele. Por exemplo, se ele escolher aqui o número oito, o elefante, ele não pode pegar uma carta só. Ele deve pegar sempre todas. E ele posiciona o animal abaixo da poça d'água que tem seu número correspondente. Não preciso colocar as cartas espaçadas. Para economizar espaço, podemos colocar as cartas assim mais juntas, sempre mostrando a quantidade que tem de cada uma. Descartou, tem que comprar. Compra sempre a quantidade para completar cinco cartas na mão. Então, aquele descartou duas, compra duas. E passa a vez para o outro jogador. O jogo todo acontece em sentido horário. Esse aqui vai colocar dois números dois aqui. Usou duas cartas, compra mais duas. E passa a vez. Esse jogador vai colocar dois números sete. Compra duas cartas. Esse aqui vai usar o Coringa. O Coringa pode ser colocado em qualquer lugar e representa o valor da carta que ele está substituindo. Então, ele vai colocar o Coringa aqui, em cima do número oito. Toda vez que o jogador colocar a terceira ou acima, a quarta, a quinta carta, o animal que ele colocou vai espantar o animal mais fraco que estiver perto dele. Ou seja, um número menor. A terceira carta do oito espantou o número sete. As cartas que foram espantadas são recolhidas pelo jogador e devem ser guardadas com ele. Pois esta será a pontuação do jogo. Não importa o valor da carta, cada uma recolhida vai valer um ponto. O jogador descartou apenas uma carta, compra uma para completar sua mão. Esse jogador vai colocar o número dois aqui apenas para explicar o que vai acontecer. Ele colocou a terceira carta de número dois. Ele deveria pegar o menor número, que é o um. O um está vazio, então, nesse caso, ele não faz nada. Essa não é uma jogada muito inteligente para se fazer. Bom, jogou uma carta, compra uma. Vez desse aqui, ele vai jogar o número um. Jogou uma carta, compra uma. Esse outro vai jogar dois números seis. Jogou duas, compra duas. E a partida vai se desenvolvendo dessa forma. Esse aqui vai jogar o número um. Jogou uma, compra uma. Vez desse aqui, ele vai jogar a sua terceira carta de número um. Repare que não há nenhum número menor do que um. E, neste caso, há uma exceção. O rato, o número um, é a única carta que consegue capturar o número oito, o elefante. A única carta que o rato consegue capturar são os elefantes. Apesar de seu valor ser menor que ele. Jogou o número um, recolhe as cartas e deixa separadinha de lado. Gastou uma carta, compra uma só. Esse jogador agora vai colocar dois números dois aqui. Já tinha três, ele está colocando mais dois em cima. A regra de três ou mais está valendo. Então, ele pega todas as cartas do animal que estiver mais próximo de menor valor. Então, as cartas do rato vêm para cá. Jogou duas cartas, compra duas. Este aqui vai colocar duas cartas número quatro. Jogou duas, compra duas. Esse jogador vai colocar a carta número quatro. Colocou a terceira carta aqui no monte. Pode pegar os animais que estiverem mais próximos de menor valor. No três está vazio, não tem problema. Vai para o próximo, o dois. Então, todas as cartas de dois são recolhidas. Então, ele sempre pega o animal de menor valor mais próximo. Se tiver em casas vazias, vai caminhando até chegar no animal correto. Jogou uma, compra uma. O jogo todo acontece dessa forma. E quando é que o jogo acaba? E, às vezes, este jogador vai colocar o número três, recolher as duas cartas de número dois. E ele compra a última carta aqui. Quando a última carta é comprada, os jogadores continuam jogando apenas com as cartas na mão. Quando as cartas na mão de um dos jogadores acabar, o jogo termina. Coloco um um, acabaram-se as cartas, o jogo termina. E quem ganha? Devemos contar quantas cartas foram recolhidas por cada jogador. Quem recolheu o maior número de cartas ganha a partida. O legal é jogar três rodadas seguidas, marcando a pontuação de cada uma. E no final das três, somamos os valores. E ganha quem tiver a maior pontuação. Há uma variante avançada que diz o seguinte. Deixamos sempre três cartas abertas aqui na mesa. E o jogador, na sua vez, para completar as cinco cartas da sua mão, escolhe se quer pegar cartas daqui ou daqui, ou mesclando as duas. Toda vez que uma, duas ou três cartas daqui são recolhidas, fazemos a substituição. E esse foi Cariba. Além de divertido, as cartas são muito fofas. Conte aí o que você achou. E não se esqueça, trago sempre novidade por aqui. Então já se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe meu trabalho com seus amigos. E me ajude a fazer com que esse canal alcance as estrelas. Nos vemos em breve. Divirta-se e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho